Os melhores fones Bluetooth da marca Halo, na minha opinião, que você pode comprar no AliExpress no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth. E vamos lá, eu vou falar um pequeno resumo sobre cada um desses modelos. Este é o fone Halo GT1 2022. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bonito o design do fone. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. Este modelo, sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um volume alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. São esses alguns detalhes deste modelo. Eu achei bom o Bluetooth deste fone. Ele tem Bluetooth 5.2 e pelos testes que eu fiz, funcionou bem. São esses alguns detalhes deste fone. Já este é o fone Halo X1 Neo. Eu achei bonito o design da case, mas achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Sobre a qualidade de som, eu achei parecido com o modelo Halo GT1 2022, mas eu achei a qualidade de som do fone Halo GT1 2022 um pouco melhor em comparação com este modelo. Eu achei que ele tem um volume alto e também não conta com muitos graves. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria e este modelo tem Bluetooth 5.3. Eu achei bom o tempo de delay deste fone com o modo de baixa latência ativado. Já este é o fone Halo Monipods. Eu achei bom o material da case, também achei que o fone fica bem protegido dentro da case e também achei bom o material dos fones. Eu achei o material da case e o material dos fones deste modelo melhor em comparação com estes dois fones que eu falei para vocês neste vídeo. Também achei bonito o design do fone. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele conta com som equilibrado, não tem muitos graves, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. No volume máximo o som não fica distorcido. A qualidade de som deste fone eu achei melhor em comparação com estes outros dois fones que eu falei para vocês. Sobre a bateria, você consegue escutar até 6 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E sobre o Bluetooth, este modelo conta com Bluetooth 5.2. Eu achei bom o tempo de delay deste fone, um dos melhores da marca que eu já testei no momento que estou gravando este vídeo. Já este é o fone Halo Moripods ANC. Este fone tem cancelamento de ruído ativo de 30 decibéis, tem uma boa qualidade de som. Eu achei bons graves deste fone pelos testes que eu fiz. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som, em comparação com os outros modelos que eu falei para vocês neste vídeo. Outro destaque deste fone é a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar até 10 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E este modelo conta com Bluetooth 5.2. Se você quiser comprar este fone ou qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o fone Halo W1. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Eu também achei bonito o design deste modelo. Sobre a qualidade de som, eu achei que este fone tem um som equilibrado. No volume máximo, o som não fica distorcido. Ele não tem muitos graves, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. Eu achei parecido com o modelo Halo Moripots. Sobre a bateria, você consegue escutar até 6 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E este fone tem Bluetooth 5.2. Um ponto positivo deste modelo é o tempo de delay. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. Já este é o fone Halo X1 2023. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem bons agudos, tem um volume alto. Não tem muitos graves, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Achei melhor em comparação com o modelo Halo GT1 2022 e também Halo X1 Neo. E este fone também é compatível com o aplicativo Halo Sound. Você consegue editar os efeitos de som. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. A case tem 300 mAh de bateria e outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E se você quiser saber mais informações sobre qualquer um destes fones, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Na minha opinião, o fone Halo Monipods ANC é o melhor fone Bluetooth em comparação com estes outros modelos. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Esta função não tem nos outros fones. E a qualidade de som deste modelo eu achei melhor. Comenta aí o que você achou destes fones. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.